Olá galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RBCN no YouTube você que não tá inscrito ainda se inscreve aí para mais dicas de manejo top de verdade falar aqui dessa matriz que ela tem previsão de parto já para esse final de semana porque que a garola maternidade tá aberta calma que a gente vai já explicar essa matriz aqui meus amigos é uma Pietran Conduroca aqui do nosso cliente claveculano essa daqui já tem previsão de parto aí para essa semana daqui para sexta-feira tem previsão de parto quando é uma novilha primeira cria meus amigos geralmente a gente coloca cinco dias antes na garola maternidade dessa para que para ela se adaptar como ela já é uma matriz que vai para a quinta cria se eu não me engano já é uma matriz bastante experiente bastante acostumada a entrar na garola maternidade não tem estresse certo então ele já coloca ela aqui nesse baia com a garola maternidade dez dias antes porém dentro da garola maternidade faltando um dia ou dois no máximo certo porque aquela já é uma matriz refeita o aparelho mamareio quase arrastando no chão já porque é uma matriz muito grande muito boa para e bem viu a média de leitão questão dela aí é de 14 15 leitões uma média de peso muito bom é feito também o desmame também muito bom também então é uma matriz graças a deus que tem cada vez que passa aí o tempo ela tá melhorando tá evoluindo então nosso amigo favela cloni foi muito feliz aí por ter ficado com essa matriz genética e da rb suínos e a gente fica mais feliz ainda com nosso amigo tá tendo sucesso tá tendo muito êxito aí na sua criação de suíno com mais esse exemplar aí que adquiriu na rb suíno você que quer adquirir genética de qualidade aqui em tapajé a rb suíno indica o nosso amigo favela colando mas se você tá aí na região morte do estado do ceará no interior de sobral é na rb suíno certo falar um pouquinho também aqui atenção para essa dica de manejo essa garola maternidade que vocês perguntam bastante olha aí no detalhe olha no detalhe a altura tem um metro a largura tem 60 centímetros dentro a dentro certo do chão o primeiro varãozinho ali ó 28 a 29 centímetros aí você coloca lá em cima e divide o outro no meio ali ó que fica primeira certo o barrote é um metro de altura mas você não vai comprar o barrote é de um metro você compra de um metro e meio um metro e quarenta que é para você enterrar no chão a parte para ficar bem fixado certo aí como eu faço as talbas da gaiola maternidade você pega uma linha daquelas ali eu acho que não sei se é 7 por 14 você pede o na serraria para serrar para você ela em três ó então você compra dois metros e meio para não ter problema você compra duas linhas e dois metros e meio dá para você fazer aí primeiro a sua garola maternidade duas linhas e dois metros e meio e os barrotes você compra três seis barrotinhos de um metro e meio cada um pronto o portãozinho 70 a 80 centímetros olha a dica de manejo top de verdade para você nesse vídeo aí bem esclarecedor e você que não está inscrito aí no canal do RB Suíno se inscreva aí para mais dicas de manejo top de verdade essa dica de manejo aqui por exemplo da gala maternidade tem muitos vídeos já falando dela mas com detalhe agora esse aqui é a primeiro vídeo vídeo que eu falo aí como você fazer com a madeira que você vai adquirir eu vou sair dessas caras que vende é madeira e pedir lá uma linha sete oitavas que você vai fazer lá é 7 por 14 fazer as três talbazinha três talbas para cada lado dá show de bola e o barrot de um metro do chão para cima então você vai ter comprar de um metro e meio mais ou menos acredito que dá certo o portão 70 a 80 centímetros dá para você ficar primeiro não precisa você botar até o chão deixando mais ou menos um palmozinho de altura ali do chão você coloca ali fica show de verdade então agradecendo a cada um de vocês que estão curtindo comentando compartilhando nossos vídeos a gratidão que o senhor Jesus te dê tudo de novo que vocês me desejam paz saúde felicidade tudo de bom na vida de vocês um grande abraço que Deus abençoe a todos que estão curtindo comentando compartilhando as publicações da rb suínos criação de suínos aqui no sítio apertar da hora do nosso amigo faverculano matriz aí tem previsão de parto no final de semana falamos aí a dica de maneiro qual a idade qual o dia certo antes do parto de colocar na garola maternidade improvisada um abraço Deus abençoe a todos show um abraço Deus abençoe a todos nós